Muito obrigada, muito bom dia. Eu tenho a agradecer em primeiro lugar à Direção-Geral do livro Arquivos e Bibliotecas por este convite. Eu sou da Faculdade de Engenharia do Universidade do Porto e temos uma colaboração de longo prazo com estas iniciativas que requerem, no fundo, toda esta ligação à área da tecnologia e, portanto, agradeço o convite. Estou aqui hoje para moderar esta sessão que tem a ver com o projeto que é central a este encontro, o projeto de continuidade digital. Este projeto tem características muito interessantes porque reúne responsáveis de instituições muito diversas, desde a administração até companhias e que se centra nestes problemas complexos da preservação digital. E o projeto tem essa característica interessante de, ligando instituições com requisitos muito diversos, se centrar nos problemas comuns. E esses problemas comuns têm a ver com as questões de armazenamento, de acesso, de interoperabilidade, de descrição e tudo isso foi discutido ao longo destes três anos do projeto entre pessoas com formações muito diferentes. O Francisco Barbedo, responsável deste projeto, vai hoje dar-nos aqui conta dos objetivos e partilhar também as conclusões a que se foi chegando com a discussão com estes vários parceiros. A seguir teremos testemunhos dos vários, de pessoas envolvidas no projeto, ligadas a instituições muito diversas. O Francisco é bem conhecido aqui na comunidade deste seminário, é licenciado em Arqueologia e História, mestre em Gestão de Informação pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, portanto eu tenho que referir este facto. E tenho uma longa história de ligação aqui aos projetos inovadores da Direção-Geral dos arquivos, livro, arquivos e bibliotecas. E portanto, enfim, acho que não precisa de mais apresentações e passamos à descrição do projeto Continuidade Digital. Bom dia a todos. Como a Cristina acabou de dizer, de maneira clara, enfática, precisa e sintética, a ideia desta comunicação era, será fazer um ponto da situação do que é que aconteceu no projeto Continuidade Digital. Primeiro, muito brevemente, o que é que foi o projeto Continuidade Digital. Mas eu gostaria de focar, sobretudo, esta apresentação nas conclusões que se chegaram ao longo destes dois anos de trabalho e, sobretudo, nas perspetivas futuras que foram abertas por esse mesmo trabalho e que virão, esperemos nós, a concretizar-se. Bom, o projeto Continuidade Digital surgiu na sequência do primeiro evento, no irmão mais velho deste evento que nós estamos agora, que foi o primeiro seminário para a preservação comum do património digital e baseou-se em duas premissas essenciais nucleares. A primeira delas foi de que, quando nós estamos a trabalhar em ambiente digital, a natureza da informação e a sua proveniência e mesmo a comunidade prática que a trabalha ou onde ela foi produzida ou recolhida, é absolutamente indiferente do seu ponto de vista de preservação. Isto é, os problemas que se põem na preservação da informação digital são exatamente os mesmos, independentemente da informação se ser de arquivo, de biblioteca, médica, clínica, de investigação científica, etc. E a segunda premissa da qual este projeto partiu foi de que o esforço de preservar informação digital é tão grande, é tão consumidor de recursos, de dinheiro, e exige um acompanhamento técnico e de conhecimento tão elevado e tão intensivo que é praticamente impossível, na nossa perspectiva, claro, uma organização individual conseguir assegurar de forma efetiva esse esforço. E, portanto, estes foram os dois pressupostos que partiu o projeto. A ideia e a metodologia foi brevemente reunir diferentes comunidades de prática, isto é, representantes de arquivos, de bibliotecas, da televisão, de museus, de jornalismo, de arte, de música, no sentido de tentar trocar experiências e analisar a prática consolidada ou não consolidada e a tradição que existe em cada uma das comunidades de prática à luz de um conjunto de vetores para tentar analisar a viabilidade de construir uma rede comum para preservar o património digital. Portanto, estes eram os objetivos essenciais do projeto e foram analisados, e o grupo de trabalho analisou a possibilidade de criar uma rede comum de património digital à luz de diversos vetores que, obviamente, enfermam e determinam a forma como as pessoas trabalham, nomeadamente a legislação, as normas que são utilizadas, as terminologias, os valores que cada comunidade de prática tem sobre a informação digital e, sobretudo, a prática que existe, que cada comunidade de prática exerce sobre essa mesma informação digital. Se formos ver o projeto no minuto, vemos que, considerando que havia uma base de trabalho muito heterogénea, ou seja, pessoas com muitas experiências diferentes e provenientes de muitas comunidades de prática diferentes, nós tínhamos que encontrar um ponto comum de partida. Isto é, um ponto mínimo denominador comum que toda a gente tivesse de acordo para depois conseguirmos progredir ao nível do debate e da criação de conhecimento para plataformas mais alargadas. Nós encontramos esse ponto, digamos assim, não é o Big Bang, mas quase o Big Bang do projeto, do que, na seguinte formulação, que teria que haver vontade de preservar a informação digital. O aspecto volitivo é extraordinariamente importante, porque se não houver vontade de preservar a informação digital, então não vai haver preservação da informação digital. E, em segundo lugar, o facto de... O objeto de preservação seriam objetos físicos e lógicos contendo informação. Esta foi uma definição operacional que nos permitiu, com alguma facilidade, empreender o debate comum, considerando as diversas experiências envolvidas. A partir daí, passamos para um nível superior, mais alargado de debate, em que começamos a analisar as normas e as terminologias e a legislação que, eventualmente, existia em comum entre as diversas comunidades de prática. Depois passamos ainda para os valores partilhados, que nós vamos falar um bocadinho mais à frente, ou seja, em que medida é que uma comunidade de prática tinha uma perceção, uma determinada perceção relativamente, por exemplo, à autenticidade da informação. Nós sabemos que a autenticidade da informação é um valor que é muito querido dos arquivistas, mas será que também será igualmente importante para uma comunidade de bibliotecários, ou de museus, ou de investigação científica? Será que este atributo da informação, que é a autenticidade, tem exatamente o mesmo valor para toda a gente? A verdade é que a conclusão que nós chegamos é que, sim, nós fizemos diversos inquéritos, um dentro de um grupo de trabalho, para aferir, digamos assim, a baliza das possíveis respostas, a latitude das respostas, e depois, em função desse primeiro inquérito limitado e reduzido, fizemos um inquérito alargado a toda a comunidade e os resultados foram sensivelmente idênticos. E, portanto, até um bocadinho para a nossa surpresa, constatamos que, de uma maneira geral, qualquer que seja a comunidade de prática, bibliotecas, museus, ciência, informação médica, etc., música, a autenticidade, e bem como também outros atributos importantes da informação digital a preservar, como a identidade, a identificação, o contexto, são coisas que são igualmente importantes para todas as comunidades de prática. Isto é, verificou-se, em todos os níveis de análise que foram empreendidos ao longo do trabalho neste projeto, uma convergência em praticamente todos os níveis por parte de todas as comunidades de prática. Ao contrário do que nós esperávamos, embora esperássemos estar, de alguma maneira, uma certa convergência, não esperaríamos uma convergência tão grande. Ou seja, do ponto de vista numérico, quantitativo, numa escala de 1 a 5, tínhamos sempre um nível de convergência de 3,8 por 4, o que é significativo. E, portanto, a conclusão final é que não há, pelo menos em TS, ou teoricamente, obstáculos, de monta, ou inultrapassáveis, para a constituição de repositório comum no multidomínio. Isto é um repositório digital vocacionado para preservar informação digital ou que acolha informação proveniente de diversas comunidades de prática. E esta talvez foi uma das principais conclusões do projeto. Entretanto, o que é que foi observado ao longo do desenvolvimento do projeto? Primeiro, observou-se, claramente, uma perspectiva vertical do património e este é, se calhar, um dos maiores problemas que vão ter que ser ultrapassados no atual contexto nacional. Ou seja, as pessoas olham para o seu património, o património que têm custodiado na sua organização e encaram-no como uma responsabilidade, obviamente, tem essa responsabilidade de o preservar, mas não consideram a preservação ou sequer o acesso à acessibilização desse património de forma conjugada com outras instituições ou com outras comunidades de prática ou com outros tipos de património. Portanto, as pessoas centram a sua atenção no seu património sem olhar para a perspectiva transversal do mesmo. Isto, claro, provoca uma fragmentação de visão que não será, propriamente, situação ideal. Também constatamos que praticamente nenhum programa de preservação, não existe nenhum programa de informação digital formalizado nas instituições, ou seja, uma coisa que seja documentada e sistematicamente aplicada e avaliada e medida através de métricas de desempenho. Há, foram reportados programas informais de informação, de preservação, mas eu não sei bem o que é, porque é que se pode considerar informalidade de um programa de preservação, isso quer dizer que pode ser qualquer coisa desde que a pessoa apanha lá o rótulo de preservação. E o que se verificou é que há ações esporádicas de preservação, mas que não são, propriamente, dirigidas especificamente sobre o património digital e são ações que se centram normalmente na atividade normal de tecnologias de informação e comunicação. Por exemplo, a produção de backups. Ora, os backups são produzidos não especificamente para o património digital, para a informação digital patrimonial, mas para toda a informação da organização. Portanto, embora seja uma medida meritória e importante, não é especificamente dirigida para o património digital. Manifestou-se um desconhecimento por parte das pessoas inquiridas das leis relacionadas com o património digital e, de facto, não há muitas leis. Aliás, do ponto de vista do património digital, diria que não há nenhuma lei específica para o património digital. No entanto, o que acontece é que as pessoas ou não conheciam lei nenhuma relativamente ao património, ou pelo menos manifestaram desconhecimento relativamente a isso, ou conheciam, mas associavam essa lei apenas a património analógico e não a património digital. Isto é uma situação interessante e que pode denotar de certa forma uma lateralização ou uma desvalorização por parte das instituições relativamente à informação digital, informação digital patrimonial. Eu não sei, ou nós não conseguimos apurar se essa desvalorização ou lateralização se deve à ausência de perceção de importância ou de valor da informação digital, ou simplesmente as pessoas, de facto, têm essa perceção, mas não sabem como agir ou não têm recursos para agir relativamente a essa informação digital. e, portanto, concentram-se naquilo que sabem fazer ou que têm meios para fazer, normalmente o património analógico, e a gestão e a preservação da informação digital é sempre um bocadinho, vamos dizer, eufemisticamente lateralizada relativamente às ações da instituição. Depois, verificamos uma heterogeneidade de práticas descritivas e catalográficas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que foram reportadas imensas normas, o que faz sentido. Nós estávamos a fazer inquirir diferentes comunidades de prática, portanto, cada comunidade de prática tem uma norma ou mais que utiliza ou que emprega, mas o que eu quero dizer com heterogeneidade não é propriamente isto, é que muitas das respostas dadas declaravam que utilizavam regras descritivas ou catalográficas desenvolvidas dentro da organização, internas. Isto é, nós não conseguimos ainda, não conseguimos cruzar propriamente esta informação com outra que nos permitia ter maior precisão nesta observação, mas não percebemos se essas regras internas são regras desenvolvidas à revelia de normas internacionais e nacionais ou são regras que visam refinar e esclarecer a interpretação e aplicação dessas mesmas normas. De qualquer maneira, foi esta a situação observada e está aqui a ser reportada. Houve um reconhecimento por parte de todas as pessoas inquiridas das propriedades significativas de informação digital e quais seriam essas propriedades, nomeadamente a identidade, a necessidade de haver identificação da informação digital, a necessidade de haver recristalização e a informação do contexto em que a informação é produzida, seja esse contexto procedimental, tecnológico, enfim, todo tipo de contexto no qual a informação é produzida, também relativamente à estrutura e ao conteúdo. Curiosamente, isto é uma questão também que não tenho alguma dificuldade em explicar. No que diz respeito à propriedade da usabilidade, isto é, da informação poder continuar a ser usada ao longo do tempo, houve uma perspectiva bastante mais desvalorizada do que relativamente aos outros atributos de informação. Isto é, as pessoas davam mais valor à preservação do conteúdo, do contexto, da identificação da informação do que propriamente com a usabilidade da mesma. Ora, isto é um bocadinho esquisito porque, de facto, se a informação não for usável ou não for utilizável ou não se conseguir aceder todas as outras propriedades caem um bocadinho por terra. Portanto, também não percebemos muito bem, mas isto se calhar tem a ver com a outra observação que foi feita que é haver algum conhecimento muito fragmentado, incompleto e, de facto, também há alguns conceitos que são erradamente interpretados, nomeadamente, e se calhar talvez o mais importante deles é o facto de preservação digital. De uma maneira geral, as pessoas consideram que o processo de digitalização de per si é preservação digital. Isso não é verdade. O processo de digitalização apenas, que constitui na produção de representações digitais que vem substituir o objeto analógico, constitui a preservação analógica, isto é, nós produzimos imagens digitais ou representações digitais e, dessa maneira, não manuseamos o objeto analógico, portanto, estamos a preservar o analógico e não o digital. É claro que a preservação digital ocorre quando nós encontramos ou desenvolvemos processos para preservar os as representações digitais que decorrem, que surgiram por via do processo de digitalização. Até por uma questão de clareza da terminologia, eu acho que, achamos que seria talvez importante substituir ou refinar o termo de preservação digital por preservação de informação digital, porque isso é mais assertivo e menos propensa a dúvidas. ainda a consciência sobre a inevitabilidade de alterar a informação para a preservar, ou seja, ao contrário do analógico em que nós temos uma noção de que o original deve ser preservado de forma inalterada ou, pelo menos, com alterações tão pequenas ao longo do tempo que dificilmente podem ser perceptíveis, as pessoas manifestaram claramente a consciência de que é impossível preservar a informação digital ao longo do tempo se ela ser alterada de alguma maneira e, portanto, isso também é um aspecto importante que foi detectado. Relativamente à avaliação de informação verificou-se uma situação um bocadinho confusa, mas não por culpa das pessoas, claro, certamente, mas a verdade é que embora toda a gente tenha referido a importância de avaliar a informação, avaliar e selecionar a informação e toda a gente tinha dito que praticava-se estematicamente, a verdade é que não encontramos ou não foram reportados critérios significativos, estáveis, positivos para avaliar essa mesma informação e eu estou a falar aqui de critérios únicos e universais, mas para cada comunidade de prática deveria ter esses critérios perfeitamente estabelecidos. A verdade é que isso não é propriamente culpa das pessoas, que se nós formos ver a legislação ou o tipo de documentos técnicos, tanto em Portugal como fora de Portugal, e é preciso referir isto, quando nós passamos do próprio património móvel, digamos assim, há uma clara ausência de normativos e de regras que ajudem as pessoas a avaliar a informação. É uma coisa altamente subjetiva e de facto não há nada que nos possa ajudar de forma taxativa a proceder à avaliação. Poucas plataformas dedicadas para preservar a informação digital, embora esteve a ser analisado com algum espírito crítico, provavelmente porque as pessoas confundiram plataformas dedicadas de preservação digital com plataformas de conteúdos e de acesso. Se nós considerarmos a exigência de utilização do OIS, provavelmente a percentagem estará próxima do zero. Poucos sistemas de armazenamento dedicados à preservação digital, muita gente guarda as suas coisas em sistemas de ficheiros, em processos mais ou menos arcaicos, mas isso talvez possa ser explicado um bocado pelo custo que um sistema de armazenamento tem e que aliás é um dos maiores fatores que encarece a preservação da informação digital. A Universidade acorda em colaborar com outras instituições por um instante com muito património, mas claro, haverá abertura para investir do ponto de vista de dinheiro e de recursos nesse caminho, isso é uma questão que ainda não ficou claramente clarificada. Relativamente ao que foi aprendido, bom, em primeiro lugar talvez uma perspectiva transversal da preservação do património, isto é, nós consideramos que o património deixou de poder ser considerado numa perspectiva vertical. Temos que ver o património como uma entidade global e se calhar não apenas nacional, extravado às fronteiras de um país e dessa maneira uma vez que deve ser utilizado por toda a gente então tem que ser considerada uma perspectiva global, uma aproximação holística da preservação de todos os pontos de vista, quer só do ponto de vista de preservação que é o que nos interessa concretamente aqui, quer só do ponto de vista do acesso. Exato, nós temos a cooperação entre instituições e a partilha de responsabilidades contra a gestão de património digital achamos que são coisas que têm que ser claramente repensadas no atual contexto de um diálogo e porquê? Porque na realidade nós temos de falarmos de imensa globalização e ela existe, não vou dizer deste plano, são questões muito abertas à discussão, desde descobrimentos, dizem uns, desde o fim da Segunda Guerra Mundial dizem outros, desde que caiu o muro de Berlim dizem outros ainda, portanto, mas a verdade é que há uma globalização económica da produtividade industrial, as pessoas produzem industrialmente, não regionalmente, não numa cidade, não numa área geográfica, mas produzem na região do mundo onde é mais conveniente produzir componentes que depois são reunidas ou noutro sítio qualquer. Há uma perspectiva global, isto é, nós não olhamos para o mercado apenas para o nosso país, apenas para a nossa região, olhamos numa perspectiva global, porque não fazer o mesmo do ponto de vista cultural? Aliás, é uma inevitabilidade, não é? Portanto, acho que todo o nosso pensamento, todos os nossos processos, o nosso trabalho deve começar a ser orientado para essa realidade. Verificamos novos processos de trabalho em várias comunidades práticas, nomeadamente a comunidade científica, através de partilha de dados, a criação de modelos de acessibilização de informação científica, a partilha de estruturas comuns, que já existem, já é prática corrente, não apenas na prática científica, mas, por exemplo, quando se trata de observação materiológica, os dados que nós recolhemos dos satélites, aos quais nós comparamos tempo, não são guardados em Portugal, são guardados juntamente com os dados provenientes de outros países, na Universidade da Inglaterra, no conjunto de servidores, portanto, é partilhado por toda a gente. Isso é uma prática já bastante enraizada e que nos parece que devia também estender-se na perspectiva cultural. Não podemos pensar que estamos isolados do resto das outras comunidades de prática e do resto do mundo. Temos que começar a adaptar-nos um bocadinho para essa realidade. Aprendemos a estimar custos de preservação da informação digital, aprendemos a focar a função de preservar, ou seja, conseguimos isolar, achamos que é possível isolar a função de preservar da função do acesso. Não tem que ser, claramente, duas coisas paradas, mas podem sê-lo e isto talvez seja uma aproximação um bocadinho diferente daquela que habitualmente se costumava ter. Isto leva-nos à possibilidade de uma arquitetura em que há uma entidade que assegura a função de preservação e outra que assegura a função de acesso. Embora, obviamente, as duas coisas possam coincidir. Adquirimos uma perspectiva multidomínio, isto é, uma perspectiva multidomínio de que o património não deve ser gerido de uma perspectiva monodomínio, isto é apenas dos arquivos e eu só vou gerir informação de arquivos, eu só vou gerir informação de biblioteca, eu só vou gerir informação de museus, etc. A perspectiva multidomínio é muito importante do ponto de vista de preservação e mesmo de acesso. E partindo destas premissas que são a partilha de estruturas, partilha de serviços e partilha de gestão, nós podemos ter os mais variados cenários. Podemos ter um cenário nacional com diversas soluções, desde as soluções mais simples até às soluções mais complexas. É possível tudo coexistir partindo destas premissas numa solução global para o património digital nacional e eventualmente até com ligações ao exterior. O que precisamos para preservar? Basicamente, normas. O OAS é um ponto obrigatário de passagem, o Open Archive Information System, que a Diage já acabou há algum tempo atrás, há alguns anos, materializou-se numa norma ISO. é um ponto obrigatário de passagem. Não vale a pena pensarmos que é possível fazer preservação digital sem termos esta norma. É uma referência internacional desde há bastantes anos, bastantes, pelo menos há alguns anos, e não se prevê, não se prefigura uma alteração significativa nos próximos tempos ou sequer a sua substituição. Precisamente porque a norma é boa. Não vale a pena as pessoas pensarem que se consegue preservar sem esta norma. Existem outras normas e todas elas são tributárias desde a OAS, há normas de certificação de repositórios, normas de esquemas descritivos para preservação. Todas essas normas são desenvolvidas em função desta norma nuclear. Esta é a norma que é preciso nós fixarmos e conhecermos. Para além disso, convém, temos boas práticas, por exemplo, materializadas novas ação de formatos normalizados e para isso eu chamava a atenção nomeadamente, mas não apenas para o Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital onde são elencados os formatos aconselhados para serem utilizados na administração pública. Considerava importante também investir fortemente na distribuição de metadados no momento da produção ou em qualquer momento do ciclo da vida da informação de metadados que capem o contexto, que capem a estrutura, que capem a semântica, o significado da informação. Eventualmente, mais tarde, nós podemos manter a informação, mas o problema é perceber para que é que essa informação servia ou como é que ela era utilizada. Não estamos a falar daqui a 5 anos, estamos a falar daqui a 100, 200, 300 anos, a partir do princípio que conseguimos preservar durante esse tão longo período de tempo. Aprender a avaliar, selecionar e caracterizar o património dentro de cada comunidade prática, isto é, não há critérios universais, cada comunidade prática terá que refletir e elaborar os seus próprios critérios de avaliação para a informação digital que produz e custodia, não queremos impor, obviamente, nada a ninguém, saber os custos de preservação digital, ter uma ideia clara do que custa preservar a informação digital aplicada à sua própria realidade e incluí-los numa programação orçamental de forma realista através da existência de um modelo de custos. Eu devo dizer que uma das ferramentas que foram desenvolvidas no âmbito do projeto de continuidade digital foi precisamente uma ferramenta que auxilia a calcular os custos, ferramenta é essa que por seu lado foi desenvolvida, nada, nasce de nada, que foi desenvolvida com base em experiências e outros tipos de ferramentas desenvolvidas em vários projetos internacionais. portanto, há muito ponto de escolher, há muitas hipóteses que as pessoas podem usar para ajudar a calcular os custos da preservação digital, não de uma maneira abstrata ou teórica, mas aplicada à sua própria realidade, à realidade da sua própria organização, à realidade do próprio património que estudiam. Isso é que é importante para ter uma perspectiva realista de quantificação e, obviamente, inserção no ciclo gestionário de elaboração orçamental. Finalmente, perspectivar novas perspetivas curatorial sobre o património digital. Procurar identificar e limitar responsabilidades. Aqui, talvez, seja importante falarmos brevemente sobre o que é que eu quero dizer com isto. Nós temos uma perspectiva curatorial um bocadinho clássica, que era utilizada em património analógico, em papel, em programas. Há uma noção de posse e de manipulação física, isto é, a instituição que é responsável por preservar um determinado conjunto patrimonial, quer ter esse património sob a sua custódia física no mesmo edifício, de maneira a poder manipular, preservar, intervir com ações de conservação preventiva ou curativa sobre esse mesmo património. Portanto, tem que ter condições de ar-condicionado, instantaria, etc. e essa vertente de posse física é muito clássica de uma perspectiva curatorial, digamos, analógica. Mas quando nós estamos em património digital, isso já não é possível, dificilmente será possível. Nós não podemos ignorar a externalização de serviços em data centers, na cloud, em serviços especializados, em estruturas de serviços especializadas, nas quais, efetivamente, a informação já, embora nós tenhamos a sua gestão, já não reside fisicamente nas nossas instalações. E isto, por incrível que pareça, ainda é um obstáculo mental, mais do que outra coisa qualquer, para as pessoas, para a aproximação da preservação da informação digital. O que é que temos agora, relativamente a isto? O que é que as pessoas podem contar neste momento? Em primeiro lugar, gostaria de salientar, e passa falta de modéstia, pelo Roda Mais, o repositório de objetos digitais autênticos, que está neste... Vamos... vai haver uma demonstração hoje à tarde. É um repositório digital open source completamente conforme ao Open Archive Information System, que vai ser disponibilizado sob uma licença open source, que permite a sua utilização, reutilização e redistribuição e mesmo alteração por parte de quem quiser, de qualquer instituição que o queira, seja português ou nacional. Nisso ainda tem a vantagem de estar traduzido em inglês e castelhano. Depois, em segundo lugar, eu diria que temos um modelo de preservação digital distribuída, e não vou discriminar, não vou explicitar aqui mais o que é o conceito de preservação digital distribuída, porque há uma matemática para amanhã em que vamos tratar especificamente disso, e uma visão global integradora da preservação e acesso de património cultural, científico, etc. Portanto, neste momento, esta perspectiva já existe cada vez mais a ser mais consolidada do ponto de vista não apenas conceptual e lógico, mas também do ponto de vista físico, digamos assim. Em terceiro lugar, gostaria de referir o programa Ciência Aberta, o Grupo de Trabalho Política Nacional de Ciência Aberta, que é um grupo de trabalho que foi instituído recentemente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e que tem, entre outros princípios programáticos, promover o diálogo com a comunidade científica, a sociedade em geral, e chegamos à parte que nos interessa, repositórios digitais, preservação digital, políticas institucionais, avaliação e incentivos, propriedade intelectual, práticas de investigação colaborativa e envolvimento social. E, portanto, é um grupo de trabalho que está a ter um trabalho importante. Neste momento, há uma fase de... está praticamente a terminar a primeira o primeiro relatório que está previsto agora em junho, mas a Cristina Ribeira está a falar mais que isso que eu e parece-me que é uma iniciativa importantíssima, na medida em que talvez pela primeira vez temos do ponto de vista de uma tutela uma iniciativa que pretende uma iniciativa integradora uma aproximação integradora para a gestão e do ponto de vista de acesso e de preservação da informação, seja ela científica administrativa, cultural, etc. Em quarto lugar diria que temos também alguns projetos em movimento e salienta-lhes o projeto do Centro Hospitalar São João que compreende entre outras coisas a construção de um repositório digital para receber informação clínica e embora neste momento esteja centrado num caso específico do Centro Hospitalar São João esperemos que o que daí advenha possa vir a ser replicado em outros centros dedicados à prestação de coitados de saúde o que seria importante não é porque vocês sabem a saúde é um dos principais produtores de informação em Portugal finalmente sem querer também fazer louvores em casa própria eu diria que temos uma equipa motivada na de agilab que constituiu que teve na base do projeto de continuidade digital e do desenvolvimento do Roda Mais e ainda no desenvolvimento do primeiro Roda no ano ano 2007-2008 e que portanto teremos aptos ou pelo menos motivados para dar resposta tentar dar resposta ou discutir coisas relativamente à preservação da informação digital qualquer que seja a comunidade prática que o necessite qual o horizonte e quais os obstáculos eu diria que o horizonte é primeiro uma rede heterogénea incluindo diversos serviços e estruturas diversificadas estruturas que podem ser partilhadas que devem ser partilhadas serviços que devem ser comuns que devem ser prestados a todos os membros dessa tal rede heterogénea serviços de preservação digital serviços de acesso estruturas de abrançamento estruturas de comunicação etc mas seria para aí que gostaríamos de caminhar um financiamento partilhado isto é boa e a má notícia portanto não é possível fazer omeletas sem partir ovos portanto é preciso pagar esta rede a boa notícia é que provavelmente um financiamento partilhado poderá ser um financiamento ponderado isto é nem toda a gente paga a mesma coisa provavelmente poder-se-á pagar de acordo com determinados critérios, regras ou eventualmente com dimensões mas é uma questão que ainda nem sequer começou a discutir mas que iremos também tratar sobre este aspecto na discussão dos grupos de trabalho que vai decorrer amanhã participação ativa por parte dos produtores isto é por favor não fiquem sentados à espera que alguém vos dê serviços de preservação e informação digital de borla e sem vocês terem qualquer esforço isso não vai acontecer pelo menos têm que ter conhecimento daquilo que têm daquilo que precisam para poderem formular os vossos requisitos e participar ativamente na própria construção de uma rede vindo ela a concretizar-se portanto não é as pessoas quando constroem uma rede têm que construir-se sobre dados concretos se nós não temos esses dados concretos da vossa realidade não podemos dimensionar a rede de uma maneira adequada e finalmente a visão final e mirífica do acesso a homogéneo à informação corretamente preservada por parte dos utilizadores finais isto é o utilizador poderá aceder à rede e ter acesso a informação onde quer que ela esteja e qualquer que seja a sua natureza informação científica informação de arquivística de material de arquivo informação de material de biblioteca informação de material de museus informação clínica informação de administração etc é claro que isto é uma visão mas será a visão última dessa tal rede Quais os problemas eu diria que mais que a tecnologia é o dinheiro e que existem obviamente são problemas que não podemos ignorar mas eu diria que mais que isso talvez uma perspectiva ultrapassada da gestão de património aquela perspectiva que ainda está muito resiliente na cabeça das pessoas da maneira como se preservava e como se ainda se preserva o património analógico e eu acho que isso como é um esquema mental que tem que ser alterado uma maneira de ver e de pensar e de conceber as coisas é se calhar o obstáculo mais complicado de ultrapassar provavelmente as coisas materiais normalmente são mais fáceis de ultrapassar que os esquemas mentais e sem esse esquema mental ser alterado não se pode ninguém está motivado para ir buscar os recursos da tecnologia ou dinheiro que são necessários para preservar informação digital sobre esse novo paradigma considerar novos modelos de interoperabilidade organizacional que praticamente não existe agora pode existir algum tipo de interoperabilidade organizacional ou processual não há de certeza interoperabilidade semântica e mesmo interoperabilidade sintética entre sistemas eu diria que no que diz respeito à cultura eu diria que não existe ou que existem de forma muitíssimo limitada e isso também é uma questão que temos que focar a nossa atenção para tentar resolver esse problema e finalmente a existência de um conhecimento disperso e fragmentado é fundamental nós tentarmos unificar este conhecimento a informação que existe sobre como preservar informação digital quais as características de preservar informação digital o que é que a preservação de informação digital tem a ver com acesso como é que as coisas se articulam como é que nós podemos gerir patrimónios diversificados de uma maneira cooperativa não é centralizada mas cooperativa interoperável isso só terá vantagens do ponto de vista de tanto da preservação da informação como do acesso à mesma desse ponto de vista acho que o projeto de continuidade digital dê um bom contributo não pus aqui o site do projeto mas todos os documentos de projeto estão lá disponíveis mas continuará a dar e abrir perspetivas para que continue a aumentar e continuamos a avançar na progressão e na unificação na sistematização do conhecimento e disponibilizá-lo para as pessoas um feliz final a quem espera nunca alcança e agora agradecer até o que vai obrigado muito obrigado ao Francisco por esta visão que nos deu do conjunto do projeto muito interessante vamos deixar as questões para o final uma vez que queremos também ter os testemunhos da comunidade de prática das comunidades de prática que o Francisco referiu eu destaco aqui estas designações que eu acho que foram bastante felizes neste projeto tanto o nome de continuidade digital que realmente capta muito bem a complexidade do problema e os conceitos de comunidades de prática do projeto do projeto